No catarinense se aprende de verdade, não é bitolado só na universidade A prioridade aqui é a sua formação, porque a sua vida vai além da profissão Se você tá na pilha e quer conhecer, curte conteúdo, se amarra em aprender Pra prestar concurso tá aí na atividade, vem pro catarinense aqui se aprende de verdade Tem monitoria, extensivo simulado, oficinas Pinheiral, professores renomados Lousa digital, quadras campo oficial Sexta aula tem teatro, aprendizagem digital Grupos de estudo pro Enem, faculdade Olimpíada vibrante, a mais top da cidade Tem laboratórios, aulas de atualidade Parcerias estrangeiras para a universidade Skate, atletismo, futebol, patinação Handebol, tênis, piano, bateria, percussão Voluntariado, voleibol, redação E pra soltar a voz, festival da canção Acesse o ensinomédio.cc e conheça o colégio da sua vida Colégio Catarinense, viva, aprenda, compartilhe Reserva de vagas aberta